Saudações a todos e bem-vindos a mais um Romeu Nostalgia Ainda no nosso bom e velho Atari 2600 Falar de um jogo que eu gostava muito na época Que era do Snoop E o Barão Vermelho Que era baseado no momento do desenho que o Snoop imaginava que estava enfrentando o Barão Vermelho O Manfred von Hitchhofen Então vamos ao jogo O jogo começa com a música clássica Que é muito tema dos desenhos do Snoop, do Charlie Brown Claro que tocada na glória do som sintetizado de 8 bits do Atari E o jogo consiste então no Snoop voando na casinha dele Que era o que ele imaginava nos desenhos Enfrentando o Barão Vermelho Então com o Direcional você controla a casa O botão serve para você atirar Aqui se você atira rapidamente O tiro desaparece para dar lugar ao próximo tiro Se você apertar com mais calma o tiro vai até o final da tela Então é aquilo Você pode tanto atirar O único tiro por vez que vai até lá no final da tela Para atingir o Barão lá longe Ou você mantém o botão apertado e faz uma sequência Para atingi-lo de perto E ele também tenta te acertar Cada vez que ele acerta você Ele faz um furo na lateral da casinha Que era o que o Snoop sempre imaginava Nos combates contra o Barão Vermelho Então são 8 tiros que você tem que atingir Para derrubar o Barão E vice-versa O Barão também tem 8 tiros para acertar em você Para derrubar a sua casinha Em alguns momentos Quando o Barão está no topo da tela Ele pode deixar cair alguns objetos Com agora essa caneca que eu acabei não pegando Alguns objetos te dão pontos Depois vão dar bônus no final do jogo E outros objetos causam dano Como você está sempre muito perto dele Às vezes é difícil você ter o reflexo rápido bastante Para conseguir Identificar qual é o objeto E pegá-lo ou evitar Depois que você derruba o Barão 4 vezes Você termina a fase E aí ela recomeça Faz um cálculo dos pontos Tanto dos itens que você pegou Quanto Do De ter derrubado o Barão Vermelho E aí começa uma nova fase Ele um pouco mais difícil Movimentando mais Atirando mais rápido Enfim Atítulo de curiosidade Nós vamos falar um pouquinho também Sobre a história do Barão O nome dele então é Manfred Von Ritchhofen Nasceu em 1892 Em 2 de maio E ele foi um piloto Durante a primeira guerra mundial É considerado ainda hoje O as dos ases Acreditado a ele Cerca de 80 Como foram 80 vitórias O maior número de vitórias De um piloto Durante a primeira guerra Tem uma controvérsia De fato Ele que fez tudo isso Ou se for Exagerar um pouquinho no número Por uma questão de propaganda Coisas assim Mas Ele era um grande piloto E uma outra curiosidadezinha Também O sobrinho neto dele Acabou ficando conhecido Que foi vítima de um crime Que foi Também tem o mesmo nome O Manfred Só que no caso Só tinha um Albert Também era Manfred Albert Von Ritchhofen Que foi assassinado Pela própria filha Pela Suzane Com o auxílio Do namorado dela Na época E o irmão Um crime que Chocou muito Na época Ainda hoje Tem repercussão E tudo mais E Ela então Ela tem parentesco Com o O O O barão vermelho Esse piloto Da primeira guerra Aqui fui Acabei de ser Batido Pelo Pelo barão Tem ainda mais Duas vidas Consegui escapar Da caveirinha Que ele lançou Senão já ia tomar Mais um pouco De dano Que apareceu Já uns furinhos Na Na casinha Voadora Aqui do Snoop E esse então É o É o jogo Do Atari 2600 E Snoop Contra o Barão Vermelho É um jogo Bem divertido É um jogo Bonito Tem Para Para os gráficos Do Atari Bem desenhado Dá para reparar Acabei de ficar bem Que é o Snoop Ali Enfim Vou deixar um pouquinho Mais do Gameplay Dessa Dessa minha partida Aqui E como sempre Deixar aquele Pedido Para Se gostar do vídeo Clicar no gostei Colocar seus comentários Críticas Sugestões E também Se inscrever no canal Para acompanhar Os demais vídeos Então vamos lá Vamos prosseguir com o gameplay De Snoop O Barão Vermelho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Espero que tenham gostado do vídeo e aguardo vocês nos próximos. Até mais.